Fique comigo, Senhor. Vieste-me visitar, como pai e como amigo. Fica, Senhor, comigo. Pelo mundo envolto em sombras, ando como um peregrino. Dá-me a tua luz e a tua graça. Fica, Senhor, comigo. Neste precioso momento abraçado estou com você. Que esta união nunca me falte. Fica, Senhor, comigo. Junte-se a mim na vida. Eu preciso da sua presença. Sem você eu desmaio e caio. Fica, Senhor, comigo. Declínio é a tarde. Eu corro como um rio para o mar profundo da morte. Fica, Senhor, comigo. Na tristeza e na alegria seja minha respiração enquanto eu viver, até que eu morra em seus braços. Fica, Senhor, comigo.